Todo parceiro do América é maluco, ele fala isso com toda clareza, cara que é América é maluco, não é a bomba ideia, mas o que é que vai se fazer, cada maluco tem sua mania, né, então, você é mais mesmo, né, pra dar força, vai virar da puta, vai tomar um pouco, virar da puta, vai embora do América, vai virar de uma puta, filho da puta, Pai, sai na saia, vai fazendo o que, pai, vai justo, filho da puta, só eu não tiro nesse posto, filho da puta, time do América é uma merda, pai, vai virar da puta, faz isso, vai causar um pouco, filho da puta, Auxina a minha, que se vê com você, se vai querer voca, faz um leva, três, a defesa a minha, a defesa a minha.